Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games! Vamos dar continuidade à série LEGO Worlds! Meu jogo atualizou e com a atualização surgiram novos personagens. Olha só esse que legal hein! O nome dele é boneco de pão e mel, mas eu vou chamar ele de biscoito! Olha só! Que legal hein gente! Ele é muito engraçado! Vamos lá biscoito! Olha os golpes dele! Caraca! Olha só! Ele corre sorrindo! Opa! Caraca gente! Olha só! Deixa a garotinha! Toma carinha! É melhor a gente ser amigos! Olha só gente! Olha a carinha do biscoito! Carinha de mal! Muito da hora gente! Olha a carinha do biscoito! Opa! Nossa! Olha só gente! Caraca! A pedrita está dando no urso! E olha esse lugar! E olha esse lugar! Que lugar legal hein gente! Olha só! Tem mais aqui! Tem mais homens biscoitos aqui! Ha 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 ha! Opa! Deixa eu pegar esse sorvete aqui! Caraca! Sumiu! E aqui tem um picolé! Olha só galerinha! Vem aqui meu amigão! Olha só essa casa de chocolate! Que legal gente! Essa casa feita de doces! Dá até vontade de comer ela! Ha 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 ha! Dá até vontade de comer chocolate! Olha aí o macaquinho! Caraca! Ele está lutando com o meu gorila! Minha nossa gente! Caraca! Que luta hein! Fih! Essa aqui vai ver batalha de heróis! Ha 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 ha! Minha nossa gente! O macaquinho matou meu gorila! Caraca gente! Que isso macaquinho! Toma! É! Vencei! Ha ha ha! Olha só! Ela está com medo do tubarão! Caraca! Mas aqui não tem água! Xê! O tubarão está atacando! Ai meu Deus! Toma! Toma tubarão! Toma! 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 Caraca gente! Ficou ganhando o tubarão! É! O biscoito é muito forte! É! Vencei! Ha ha ha! O biscoito venceu! Galerinha! Ha ha ha! Olha só! A garotinha ficou feliz! Porque eu salvei ela! E deu uma graninha! Olha aí a macacada! Que isso? Toma! Macaquinho bravo! Toma carinha! Toma! Está brincando com o biscoito? Ha ha ha! Biscoito é forte minha gente! Caraca! Ha ha ha! Ha ha! Esse biscoito é muito legal! Vou pegar um sorvete! Olha aí minha gente! O biscoito está com a maçã! Olha só! O biscoito tocando o biscoito tocando o saxofone! Legal! Ha ha ha! Uma gaita escocesa! Olha só a carinha de biscoito! Ha ha ha! Ha ha ha! Xê! Ele pegou isso aqui pesado! Toma! Calma biscoito! Quem é aquele ali? Fala aí carinha! Onde aqui? Será um personagem ladrão? Toma! Toma carinha! Toma! Está brincando com o biscoito? É! Montei no urso! Olha aí! Biscoito feliz! Você está gostando do vídeo? Então dá uma voadora no like! Mas tome cuidado para não quebrar o pé nem o aparelho! Ha ha ha! E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para continuar acompanhando a série! Urso está atacando a garotinha! Deixe ela! Toma! Deixa a garotinha! E esse urso aqui é meu amigo! Nossa gente! O que é aquilo? Ha ha ha! Pirulido girando! É! Peguei as moedinhas! Olha o aranha! Caraca gente! Ha ha ha! Olha só! Aqui tem umas rosquinhas! Legal! Olha aí o porquinho! Vem aqui porquinho! Vem aqui porquinho! É! Montei no porquinho! Ha ha ha! Legal demais, minha gente! Olha aí! Biscoito passeando no porquinho! Uhul! Deixa eu ver o que é que tem por aqui! Tem um urso ali atacando a garotinha! Vamos lá salvá-la! É! Sumiram! É, galerinha! Essa área aqui é bem divertida! Olha só! Caraca, minha gente! Tô com vontade de comer! Isso aqui tá parecendo mais uma fatia de bolo! E é mesmo! Caraca! Olha só! Uhul! Minha nossa! Esses ursos aqui são do mal! Corre! Corre, biscoito! Uhul! Ha ha ha! Oi! Oi! Nossa! Biscoito tá mandando um tchauzinho! Tchau, galerinha! Ha ha ha! Calma, biscoito! Não deixam agora! Xiii! Mais um ataque de tubarão! Vou deixar, porque senão vou acabar morrendo aqui! Ha ha ha! Toma! Toma! Toma, galerinha! Toma! Caraca! Toma! Ha ha ha! Biscoito! Agora foi esperto! Ha ha ha! Ele tá cansado! Olha aí! Ha ha ha! Caraca, gente! É porque tá pesado isso aqui! Ha ha ha! Olha aí! O biscoito América! Ha ha ha! Biscoito Capitão América! Toma! Oi, garotinha! Tudo bem? Eu sou o biscoito! Olha só, gente! Aqui tem peixe! Uma aranha cinza! Legal! Nossa, os peixes sumiram! Caraca, gente! Olha só! Um gatinho! Vem aqui, gatinho! Oi, gatinho! Tô aqui me comunicando com o gatinho! Oi, gatinho! Olha só que bonitinho! Gatinho bem branquinho! Ha ha ha! Muito bonitinho esse gatinho! Opa! O que é aquilo ali? Brilhando! Uma chave de fenda! Legal! A pedrinha tá querendo bater em mim! Toma! Caraca! Ela acabou com o biscoito! E a nossa! Ha ha ha! Olha o gatinho aí de novo! O que é, gatinho? Olha aí o cachorrinho! Caraca! O cachorrinho corre rápido! Vai lá, biscoito! Biscoito! Opa! Que é aquilo ali! Tô vendo que ali embaixo tem picolé! Já peguei! E ali tem um elefante! Caraca, gente! Uma personagem nova! Está sendo atacada! Eu vou lá salvar ela! Calma, urso! Deixe ela, urso! Toma! Toma! Aqui é o biscoito ninja! Toma! He! Salve a garotinha! Cadê ela, minha gente? Ela estava por aqui! Caraca, gente! Cadê ela? Ela sumiu! Ela sumiu! Ah, está aqui! Fala, garotinha! Ah, ela quer uma arma! É! Encontrei um novo personagem! Legal, gente! Deixa eu ver o nome dela! Olha! Olha ela aqui! Pirata Mulher! Legal, gente! Ah! Meu cachorro está ali! Deixa eu montar no meu cachorro! Corre, carinha! É cachorrinho para correr, hein? É cachorrinho rápido! Uhul! É cachorrinho para correr, hein? Caraca! Esses macaquinhos estão me atacando! O que é isso? Tem três gatinhos me seguindo! Olha só, gente! Que bonitinho! Caraca, gostei! Olha aí! Uma fogueira! Olha aí! Uma fogueira de São João! Fala aí, carinha! Uma ferramenta! Olha só! Dei a ferramenta para ele! Ele me encheu de dinheiro! Não bate no meu cachorro não, macaquinho! Toma! Toma! Caraca, bati no gatinho! Foi mal! Toma! Toma, carinha! Toma! Caraca, meu cachorrinho sumiu, gente! Minha nossa! Os macaquinhos bateram no meu cachorro! E ele sumiu! Olha os gatinhos! Olha o peixe aqui, gatinho! Eu vou dar peixe para os gatinhos! Xiii! Hahaha! Oi! Opa! Tem algo ali? Xiii! Aqui não tem nada! Hahaha! Olha só! Um cachorrinho! Vamos que vamos! Opa! Olha aí os gatinhos brancos! E aqui tem muitos peixes! Olha aí o leão! Caraca! Calma, leão! Amigo! Amigo! O que é isso, leão? O que é isso? Olha só! Que bonitinho! Hahaha! Olha aí! Está chegando um sapinho amarelo! Olha ele fazendo carinho no leão! É! E o biscoito é um carinho bacana! Caraca! Olha só! Nossa, gente! Olha só o que o leão faz! Olha o rugido do leão! Caraca! Assustou o gatinho! Não! Posso assustar o carinha? Hahaha! Hahaha! Caraca! Hahaha! Hahaha! Eita! Quem aqui, macaquinho? Toma! Toma! O leão ataca muito, hein, gente? Olha aí! Peguei um carrinho de mão! Opa! Caraca! Vem aqui, leão! Olha aí, minha gente! Olha o elefante! Que elefante bonitinho! Mas eu gostei mais do leão! Caraca, gente! Olha só! O leão nadando e o biscoito aí numa boa, tranquilão, feliz da vida! Deixa eu pegar essa banana aqui! Tem uma garotinha ali tomando banho! Tchau! 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 EQU! Tchau! 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 Porquinho! Tchau! 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 sua briga. Vou participar. Toma. Pare de brigar, galinha. Botei pra correr. Tá atacando a garotinha? Boa. Caraca, não tem quem fique. Nossa, o Leão assusta a galerinha mesmo. Olha só. Xiii. O carinha não se assustou, não. Toma. Corre, carinha. Olha aqui, um chocolate. Uhul. Olha aí, o parente de biscoito. Fala, biscoito. Caraca, gente. Olha a cor dessa água. Olha o aranha laranja. Olha aí, uma vaqueira. Hello, vaqueira. Olha só, galerinha. Deixa eu subir aqui. Caraca. Ah, vou subir ali. Sobe, biscoito. É, tô conseguindo. É, tô conseguindo. isso. Olha só, um baú grandão. Caraca, gente. Que legal. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tem um rifle. Toma. Caraca, gente. Olha só. Olha a cara de biscoito. Olha ele recarregando a arma. Nossa, biscoito. Que engraçado, gente. Muito da hora, gente. Gostei. Uhul. Caraca, gente. Uhul. Que é isso, carinha? Ah, ele quer o rifle. Toma aí. Caraca, ele me deu uma bazuca. Em troca do rifle. Ah, que legal. Olha só. Biscoito tá feliz. Tá feliz, né, biscoito? Ganhou uma bazuca. Haha. Caraca, gente. Que é isso? Deixa eu ver. Toma. É, minha gente. Biscoito agora tá poderoso com essa bazuca. Hahaha. Será que ali em cima tem mais um baú? Deixa eu ir lá. Sobe aí, biscoito. Olha só, galerinha. Olha só, galerinha. Caraca, aqui não tem nada. Ah, já sei, galerinha. Vai demorar muito se eu ficar escalando. Uhul. Já sei. Vou pegar um helicóptero. Vou pegar um helicóptero. Agora ficou muito mais fácil pra biscoito. Calma. Que é isso? Sobe, biscoito. Caraca. Esse helicóptero é ruim de pilotar, minha gente. O que é isso? Hahaha. Uhul. Olha aí, biscoito. Mais um baú grandão pro biscoito. Mais um baú grandão. E ele está com outro rifle. Eu pensei que fosse algo novo. Hahaha. Ele pegou um rifle novamente. Uhul. Uhul. Caraca, gente. Vou proteger a família do biscoito. Toma, urso. Toma. Hahaha. Hahaha. Olha só. Aqui tem uma garotinha. Oi, garotinha. Vem aqui. Caraca, ela ficou com medo. Nossa, eles estão lutando. Calma aí, carinha. Pronto. Ela está com medo desses carinhas, gente. Toma. Toma. Agora, biscoito. Está com a espada. Toma. 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 Deixei ela. Toma. Toma. Biscoito. Conseguiu. Salvou, garotinha. Olha só, galerinha. Cabelinha. Cabelinha. Toma. Olha aí, a família de biscoito. Os biscoitinhos. E aí, garotinha. Olha. 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 Olha a cara de biscoito com a espada. Caraca. Caraca, minha gente. Esse biscoito é muito da hora. Está de noite. Está de noite. Olha. Tchau, vel. Tchau, vel? Biscoito está tocando sax e a família dele nem dançou. Opa! Deixa a garotinha, urso! Toma! É, salvei a garotinha! Você está achando o vídeo legal? Se você ainda não deu like porque se esqueceu, aproveita e dá um like agora! Eu e Biscoito vai ficar muito feliz! Dá um like aí! E eu vou encerrar o vídeo com um biscoito tocando saxofone! Olha aí que legal! Muito da hora, gente! Chegamos ao final de mais um vídeo! Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal! Forte abraço a todos! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 . 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